Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, então a gente vai estar novamente com os slots aleatórios da PGA Dessa vez pessoal, a gente vai estar testando essa banca aí de 2.200 aí pra testar no Fortuna e Tiger, beleza pessoal? Então é isso pessoal, antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo aí E já ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Eu vou estar deixando o link da plataforma que eu utilizo, que é a BBRBAT aí pra vocês Tá deixando o primeiro comentário fixado lá pra vocês estarem conhecendo lá e poder estar jogando esses slots aí também, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos iniciar aí então, pra ver se a gente vai estar conseguindo alavancar a nossa banca aí Nesse do Fortuna e Tiger aí, um dos melhores slots aí, mais famosos aí da PGA E vamos lá pessoal, vamos iniciar então, vamos começar com o Bet D5 Pra ver se ele tá pagando né Olha só, quase A gente testa 5 vezes no modo normal Aí, agora mais 5 no modo turbo Mais uma Vamos lá, agora a gente põe umas rodadas automáticas aí Vamos ganhar 50 aí no modo turbo mesmo Pra ver se ele vai estar pagando Se ele vai estar pagando ou não bem né pessoal Olha só, já jogou a carta Então, tá pagando pessoal Vamos lá, só precisa completar agora Vamos lá, vamos lá Boa Mais 2 pessoal, mais 2 Aê, mais 1 Vem, vem Ah, quase pessoal, quase Quase, mas pagou aí Sem pila aí Tamo no lucro já Vamos lá, vamos deixar rolar de novo Olha só, quase veio outra carta Vamos lá pessoal, vamos deixar aí rolar Pra ver se ele vai estar pagando outra cartinha aí ou não Faltou só mais um pra ele estar completando ali pessoal Quase, se ele completa ali A gente já tinha forrado de início aí Já tinha alavancado muito a nossa banca Mas não foi né pessoal Infelizmente Vamos ter que continuar aí Pra ver se ele vai estar Liberando outra cartinha aí Você pode testar Essa estratégia com Bet baixa também pessoal Não tem problema Olha só Mais 100 pila Boa Tá pagando super bem a bet de 5 aí Tá mantendo a nossa banca aí E vamos continuar com ela aí Olha só pessoal Outra carta Que que é isso Tá lá Agora tem que forrar Agora tem que completar aqui Vamos lá Mais 3 Mais 3 Vem, vem Boa Mais um pessoal Tem que completar agora Ah, não acredito De novo Segunda carta que não completa pessoal Eu não acredito Beleza Vamos continuar aí Vamos deixar rolar aí Tem mais 6 rodadas aí Olha só Tá brilhando novamente Logo, logo Ele solta de volta A carta ali Vamos lá Vamos pôr 10 rodadas aí No modo normal Pra ver se ele vai Liberar ou não Apagou a bet Beleza Vamos lá Vamos lá Será que vai liberar de novo Pessoal Vamos lá Estamos confiando Tá brilhando bastante Lá em cima Daqui a pouco Ele solta aí A cartinha novamente Vamos lá Vamos pôr mais 10 No modo turmo Se caso ele não soltar A cartinha Aí a gente troca a bet Boa 25 pila Vamos lá Vamos lá Mais 5 Será que ele vai liberar Pessoal É Não quis liberar Vamos aumentar nossa bet Pra ver se ele vai Liberar Vamos lá 5 rodadas no modo normal E 5 no modo turbo Pessoal A gente tá usando Essas bet Porque a nossa banca Permite Se caso a gente Não tivesse banca Pra isso A gente usaria As bet Mais baixas Não tem problema Funciona do mesmo jeito Essa estratégia Aí E vamos lá Olha só pessoal Vamos arriscar aí Bet de 15 Cas ele liberar a cartinha A gente forra muito Tudo depende da sorte Olha só pessoal Quase 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 Boa Vamos lá Vamos lá Libera a cartinha Tá brilhando bastante Pessoal Mas não tá querendo liberar Olha só Boa 150 pila Pagou ali Mas Ainda falta bastante Pra gente estar recuperando Vamos lá Vamos lá Será que vem pessoal Será que libera a cartinha Será que ele vai liberar Boa Mais 75 pila Vamos lá Vamos lá Tem mais Praticamente 10 rodadas ainda Vamos lá Vem Vem Olha só pessoal Olha só Você vê em outra Você vê esse potinho de ouro Naquele lugar Daqueles lá A gente é forrado Olha só Acabei de falar E ele apagou Tá ótimo pessoal Olha só 300 pila Só falta liberar a cartinha Agora Vamos lá Será que vem Não veio Pessoal Não veio Vamos lá 10 rodadas No modo normal Vamos lá Vamos lá Será que vem Será que ele vai estar liberando Tá brilhando bastante Pessoal Mas ele não tá querendo jogar A cartinha não Vamos lá Mais 10 rodadas No modo Turbo Agora Esqueci de apanhar Boa Vamos lá Vamos lá Boa Jogou Pessoal Agora só falta completar Olha só Pessoal Olha só Tá lá Será que completa Mais um Mais um Vem 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 Boa Pessoal Boa Tá lá Forremo Forremo Tá lá É isso aí Tigrinha Boa Pagou Pagou Olha isso Pessoal Olha isso Olha isso 1200 Pessoal Tá lá Forremo Forremo Recuperamos Nossa banca Olha o lucro Pessoal Vamos deixar terminar Com essa A gente vai deixar terminar Para ver se Olha só Tá lá Pessoal Completamos 600 contos De lucro Em menos de 20 minutos Com esse slot Melhor slot Que possível Da PG Pessoal Não tem Eu vou ficando Por aqui Pessoal Porque a gente Já conseguiu Um lucro Bacana Muito bom Na verdade Então é isso Pessoal Olha até O tigrinho Tá com sono Ali Já Vamos ficando Por aqui Então Eu vou Estar deixando O link Da plataforma Que eu utilizo No primeiro Comentário Fixado Para vocês Estarem testando Lá Esse slot E poderem Estar lucrando Também Beleza Então é isso E até o próximo Vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau